Música Olá amigos, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. No programa de hoje você vai ver os seguintes assuntos. Na exposição La Crua, Fios da Memória, uma oficina resgata uma prática que atravessou gerações e ensina mulheres a fazer tricô de dedo. Figura aqui, e os quatro de baixo, esses quatro, passo por cima. Em Liberato Salsano, o trabalho social da Emater com a ecoterapia para pessoas com deficiência. No quadro Janela Rural, Sudeste Brasileiro se destaca pela produção de vinhos finos. A inauguração de cinco novas agroindústrias familiares na região norte do estado. Os 60 anos de extensão rural no município de Frederico Westphalen. E uma receita que tem como ingrediente uma planta com alto teor de proteína. E é a queridinha dos veganos, Esfirra de Ora Pronobis. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música E tudo que nos aquece nos dias frios, a exposição Lã Crua, Fios da Memória, o Saber Fazer da Mulher Gaúcha, no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, apresenta toda a cadeia produtiva, desde a Lã Crua até o produto final. Durante a programação do evento, uma oficina resgatou uma prática que atravessou gerações e ensinou mulheres a fazer tricô de dedo. Música A matéria-prima extraída da ovelha move a vida de muitas mulheres do extremo sul do Brasil. A paixão pelo trabalho manual transforma vidas, dando autonomia às mulheres através do artesanato em lã. E fazendo assim um oito, ela pode se terminar e ela não vai ficar amassada. Ana Nilva é artesã do município de Candiota e veio para a capital ensinar outras mulheres esse antigo Saber Fazer da Mulher Gaúcha. Ó, sem palavras. Tá gostando. Pra mim assim é tudo válido, o que eu passo, eu sei que vão passar pra mim também. Ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. Lá em Candiota a gente está com um espaço que é a Casa do Artesão, onde a gente reúne trabalhos de artesãos da área rural e da cidade, em que a gente tem uma proposta de um ateliê coletivo e um espaço de qualificação permanente, onde as artesãs possam ensinar algumas técnicas entre elas e também participar de cursos que qualifiquem elas. Pra dar visibilidade ao trabalho e pra que elas possam também obter uma renda. Pra nós é bastante gratificante, porque é tudo que a gente quer que seja dado visibilidade e que seja reconhecido no trabalho, né? Uma cultura toda nossa, tão específica nossa, do Rio Grande e do Pampa, sobretudo, né? Então é bem gratificante que a gente tenha esse espaço e que ela possa receber esse reconhecimento. Uma prática que atravessou gerações. De onde vêm essas técnicas? Do passado. Como a senhora aprendeu? Vendo a minha avó fazer, depois eu esqueci, juventude, né? E depois quando comecei a trabalhar com lã, aí venho resgatando. Eu faço com agulha, faço grampada, em tear de prego, geométrico. Só não sou muito feito no tear. E quantas técnicas existem com o dedo que a senhora está ensinando hoje? Quatro. Essa aqui é uma, que ela fica arredondada, que é essa. Tem outra ali que é com os quatro dedos, mas é o formato diferente. E que tu usa esse dedo e esse dedo, tu não quer tão estreitinha, esse dedo e esse dedo, ou só com esses dois dedos. E ela nos ensina uma das técnicas apresentadas na oficina. Esse é com os dois dedos só. Assim, três passados. Quatro vezes a senhora vai fazer assim. Temos dois, né? Três. Quatro. Agora a senhora vai fazer quatro voltas sem trabalhar. Duas, três, quatro. Segura ele lá. Esses quatro que a senhora pegou primeiro, colocou primeiro, a senhora vai passar por cima. Aqui a mesma coisa. Por cima. Tá? E aí a senhora vai seguir. Um, dois, três, quatro. Os de baixo, por cima. Os de baixo, por cima. Só a primeira que é... Só a primeira que é... E com quatro três passados. Três passados. Um, dois, três, quatro. Segura o fio lá. Os de baixo, por cima. Os de baixo, por cima. Os de baixo, por cima. Vem formando lá. Uma, duas, três e quatro. Segura aqui. Segura. E os quatro, de baixo. Fica mais à vontade. Esses quatro. Por cima. Passo por cima. É isso? É. Mesma coisa desse lado. Por cima. Quatro. Eu vim porque eu gosto de trabalhos com lã e daí eu tinha curiosidade e queria aprender a fazer. Eu acho ótimo. Além de ser muito bonito, né? Fica bem delicado também. É maravilha. Essa participante que faz tricô para pessoas carentes veio aprender mais uma maneira de ajudar o próximo. Eu faço parte de uma oficina, a oficina Santa Rita de Cássia. E a gente fornece enxovais para mães carentes. A gente fornece pijamas, lençóis para hospitais. A gente trabalha uma vez por semana. Nós temos um apartamento na frente do Hospital Santo Antônio da Criança, ali na Independência. E ali são várias senhoras, algumas costuras, as outras fazem tricô, né? O que a senhora está achando dessa oficina de aprender esse tricô de dedo? Eu achei bem legal. Eu já tinha visto na internet, né? Eu tinha uma ideia, assim, do que que era, mas nunca tinha feito. Mas eu achei bem legal. E a minha filha pegou rapidinho. Pegou até mais fácil que eu. Aprendeu rápido. Ela aprendeu rapidinho. Mãe e filha aprendendo juntas esse antigo saber fazer que atravessou gerações. É uma coisa que exige concentração e eu gosto. Eu achei fácil. Não é difícil. Já conhecia essa técnica? Ouvi falar, mas não conhecia. Nunca fiz. E não imaginei que era tão simples de fazer. E elas aprenderam rapidinho. Em pouco tempo, uma manta está pronta. Sim, sim. Já estou quase acabando. Você gostou de aprender? Gostei. Muito legal aprender a fazer. É bom para se distrair, né? E já fazia tricô também ou não? Não, mas eu faço alguns artesanatos, assim. Alguma coisa com tecido. Eu gosto sempre de aprender coisas novas. Então, isso aí é um tipo de coisas que são... A gente tem que reconhecer os valores desses saberes antigos, tradicionais do Estado, né? Valorizar. São pequenas coisas que fazem parte do nosso cotidiano há tanto tempo. Aquele tricôzinho que a vovó fazia. Aquele cobertor, né? Que tu usava quando era pequeno. Sabe? Todos esses pequenos aconchegos que estão associados aos produtos com lã. E é o saber fazer. Quem já não gostou de ver alguém tricotando e ficar pensando na magia, como é que consegue? Promover a inclusão social através da defesa e garantia de direitos é um dos compromissos que a EMATER tem com as milhares de famílias que recebem assistência técnica no Rio Grande do Sul. Entre os diferentes públicos assessorados no meio rural pela instituição, estão as pessoas com deficiência. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho realizado pela EMATER envolvendo esse público, acompanhando a história do Centro de Ecoterapia do município de Liberato Salsano, no norte do Estado. O trabalho de assistência técnica e extensão rural e social desenvolvido pela EMATER envolve também a promoção da inclusão social através da defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. A EMATER desenvolve muitas ações em parceria com as entidades e também diretamente com esse público. No município de Liberato Salsano, com o apoio da EMATER e da Prefeitura, a Associação Municipal das Pessoas com Deficiência conquistou um centro de ecoterapia para o município. A extensionista social da EMATER, Luciene Duzo, conta como iniciou essa história. A Associação Municipal dos Deficientes aqui de Liberato, então já existe há algum tempo, né? E eu fiz um curso de deficiências múltiplas, um curso de pós-graduação, e nesse curso eu fiz um treinamento em ecoterapia. E eu vi, assim, a grande vantagem, né, do trabalho. Hoje a ecoterapia é considerada uma das melhores fisioterapias para pessoas com deficiência. E como eu tenho uma filha deficiente, né, por isso o meu interesse em fazer o curso, eu também, né, fazendo parte da associação, quando assumi a presidência, então, da associação, eu, junto com o grupo, com a equipe, pensamos em implantar o projeto de ecoterapia aqui no município de Liberato, Salsano, né, para atender, a princípio, as pessoas com deficiências do município, e no futuro também atender a região, né, porque nós temos num raio de 200 quilômetros, nós temos, são três centros de ecoterapia apenas aqui na região. Então, a gente iniciou o trabalho, tivemos a parceria, o apoio da Prefeitura Municipal, né, que nos cedeu o espaço, construímos, então, o centro de ecoterapia em conjunto com a sociedade, fazendo rifas beneficentes, fazendo ações, né, para angariar fundos, para que a gente pudesse, então, construir o centro de ecoterapia no município e colocar ele em funcionamento, né. Segundo a extensionista da Emater, o centro de ecoterapia foi uma grande conquista para o município. Liberato Salzano tornou-se referência por essa grande realização e pelo esforço dedicado às pessoas com deficiência do município. E hoje nós temos 29 crianças, né, crianças, a gente fala, mas pessoas com deficiência, que são beneficiados com esse trabalho de ecoterapia. Temos também outras pessoas aqui no município que precisam passar por uma convalescência de doença, né, que precisam, então, de um trabalho de fisioterapia mais específico e também são atendidas aqui no centro de ecoterapia. Nós temos uma equipe básica de atendimento, que é uma fisioterapeuta, uma psicóloga, uma pedagoga e mais o equitador. Com uma equipe multidisciplinar, o centro de ecoterapia atende as necessidades dos pacientes, realizando práticas e atividades que estimulam o desenvolvimento físico e emocional. Através desse trabalho, os resultados são visíveis logo no início do tratamento. E é um, e é dois, e é três, e foi! São realizados exercícios para melhorar o desenvolvimento motor dos nossos praticantes, melhorar a amplitude de movimento. Temos pacientes com sequelas de AVC, então, que estão paralisados, né, algum membro, para melhorar o controle de tronco, força muscular, ganho de estabilidade, equilíbrio. São realizadas atividades com bola, atividades com bambolê, temos atividades lúdicas em espelhos para melhorar a fala. É possível enxergar esses resultados a partir da prática desses exercícios? Muito! Na verdade, a gente obtém os ganhos já logo na primeira sessão. É visível o ganho deles, até porque em cima do cavalo é uma atividade onde permitem eles mais mobilidade, entende? Onde eles conseguem ter uma liberdade de movimento muito maior, onde eles não estão pensando exatamente naquilo que eles estão praticando, e com isso se consegue um objetivo muito maior do que aquela atividade, na verdade, rotineira, onde eles não saem daquilo e acaba se criando uma rotina e não tendo muitos ganhos. Então, acho que a Eco traz muito benefício nesse sentido. as melhoras são visíveis, muito ganho do equilíbrio, do controle motor, que a gente, às vezes, em clínica não consegue, mas que em cima do cavalo, se tem um trabalho involuntário com um ganho muito grande. E na questão psicológica, emocional, que tipo de trabalho é realizado com os alunos? O cavalo é um ser imponente e, ao mesmo tempo, ele é dócil. Então, faz com que ele seja o grande animal de estimação dessas crianças. E a psicologia, ela tenta resgatar a autoestima, ela tenta resgatar a autoconfiança desta criança, desse praticante, que ele já vem para a ecoterapia com certo rótulo, já vem rotulada com várias deficiências, né? Então, a gente tenta resgatar o quem sou eu, o que eu vim fazer neste mundo. Então, o nosso processo de psicologia é a adaptação ao cavalo e resgatar todas essas confianças, esses medos que a criança traz até ao nosso centro de ecoterapia. A EMATER esteve presente durante todo o processo para a conquista do centro de ecoterapia e continua colaborando com a associação. Dessa forma, a instituição mantém o seu compromisso de promover a inclusão social através da defesa e garantia de direitos. Então, a EMATER é uma empresa que presta serviço de assessoria, defesa e garantia de direitos e nós trabalhamos, então, com a Associação dos Deficientes, né? Nessa assessoria e a gente, então, tem todo um trabalho de assessoramento, de assistência técnica no centro de ecoterapia, né? Na parte de fora, nós tivemos um veterinário atuando aqui no município, hoje ele está próximo de nós, então, ele presta toda a assessoria com relação ao cavalo, alimentação, planejamento de pastagem, então, tudo isso é feito, né? Através da EMATER. Também nós fizemos a arborização do local, fizemos o plantio de plantas que são importantes, né? Para que funcione adequadamente, né? Lugares de sombra, nós podemos fazer ecoterapia tanto dentro do ginásio como fora, né? ao ar livre e isso também beneficia mais ainda, né? O trabalho de ecoterapia. Tchau, tchau, beijo para a Raquel. Centro de Treinamento de Nova Petrópolis Curso de Qualidade do Leite De 27 a 29 de agosto Informações pelos telefones 54-3298-8037 ou 3298-8124 ou ainda através do e-mail Centro de Treinamento de Não Me Toque oferece curso de processamento artesanal de bolos e tortas de 27 a 29 de agosto Informações, telefones 54-3332-5317 ou 99-675-0952 ou ainda através do e-mail Arroz em casca Saco de 50 quilos 42 reais e 23 centavos Redução de 0,94% Feijão Saco de 60 quilos 136 reais e 25 centavos Redução de 0,10% Milho Saco de 60 quilos 32 reais e 32 reais e 41 centavos Redução de 0,03% Soja Saco de 60 quilos 74 reais e 32 centavos Aumento de 1,49% Sorbo granífero Saco de 60 quilos 25 reais e 60 centavos Sem variação Trigo Saco de 60 quilos 41 reais e 52 centavos Aumento de 0,22% Depois do intervalo no quadro Janela Rural Sudeste Brasileiro se destaca pela produção de vinhos finos Música Música